Se pisar quando é de tarde já está sujo, por isso tem que ter proteção de brilho, sei lá. Depende da movimentação, vai até ano. Não, vai pegar esse produto seu, vai limpar tudo isso aí. Não, não é diário, vai limpar com água que você é bom. É tão porosa que ela vai secar rápido. Não, 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 não. Não, não, não.